Olá pessoal, no vídeo de hoje vou apresentar para vocês como consultar as próprias avaliações para verificar os status, se estão encerrados ou em aberto para você dar continuidade ou se foram sincronizadas ou não. O vídeo de hoje está sendo realizado através do aplicativo do iOS, mas irei pontuar também as particularidades do Android. Para acessar suas próprias avaliações, clique em Minhas Avaliações. Nessa tela você conseguirá ver os status, qual checklist e unidade foi realizado, percentual de aproveitamento e data de criação. No Android você consegue, abaixo dos status de encerrado em aberto, visualizar a informação de sincronizado ou não sincronizado. Já na versão do iOS, acima do percentual de aproveitamento estará um símbolo de nuvem. Se essa nuvem estiver presente, está sinalizando que a sua avaliação não foi sincronizada e é só você clicar e arrastar a tela para baixo na versão do iOS. Na versão do Android você clica ou na informação superior para sincronizar as suas informações na tela de home ou no menu do canto superior esquerdo, sincronizado em, para seu aplicativo sincronizar por inteiro. Agora irei apresentar para vocês na versão da web, como também consultar suas próprias avaliações. Já na versão web, para consultar suas próprias avaliações, clique em relatório e checklist Minhas Avaliações. Nessa tela, da mesma forma que no aplicativo, você consegue todas as informações das avaliações realizadas ou que estão com o status de em aberto. Para dar continuidade nas avaliações em aberto, clique no ícone do lápis e você conseguirá realizar o preenchimento. Nas que estão com o status de encerrado, clique nas duas folhinhas e você conseguirá ver a íntegra da avaliação. Caso você tenha permissão para visualizar checklist de terceiros, clique em relatórios e checklists respondidos. Você conseguirá ver o preenchimento das avaliações de outros usuários na plataforma. Caso queira extrair um Excel dessas informações, clique no ícone de download ao lado de nova avaliação. E por hoje é isso pessoal, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!